Obrigado. 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 Um bom parto implica um bom resultado, e ao contrário, o contrário, você pode se colocar em dificuldade. Obrigado. 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 E aí Vamos lá. Ok, avec son Provence en tête, tout à dix minutes fait mec deuxième, Théo Florent pour Annecy, troisième, Game Verhof, Tad, quatrième. C'est bon. 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 C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. E aí, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Allez, relais 3 2ème position, Guilhem Verov pour le TAD Romain Pichard 3ème position pour la SUL Allez les gars Allez c'est bien Allez les gars, super E aí, homem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Allez super Allez gars Allez 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá. Ok, action Provence, ma belle-de-laine toujours en tête. On attend le deuxième cours. On attend le deuxième cours. Allez, la caca a fait le trou. Toujours personne en deuxième position. On attend le deuxième cours. Ok, action Provence, ma belle-de-laine. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 2ª e 3ª posições 1ª e 4ª e 4ª E 2ª O que é isso? 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 Obrigado. 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 Ah não, no Bross, no Bross, ele é um pouco de terreiro, 2 points são manquantes. Pareil para a outra equipe da Voxchenov. Então, Vikasim, para a 21ª lugar. Obrigado. Não, 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 ao contrário, não era mais eu gostaria de fazer, mas... E aí 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 ela está no pão montão e pode nos rejoindre. En attendant, eu vou falar com Mathias, 2e coureur. Coisa impressionante para você. Você aprendeu quase 1 min 45 minutos de retard para chegar no grupo de tete. Como você está passando? Bem, uma boa corrida. Na primeira parte, eu sabia que eu tinha um pouco de retard. Então, eu queria que eu possa placer minha CO e fazer o que eu sei fazer. Então, eu queria que você tenha um pouco de tempo para tentar pegar o tempo. Então, na primeira parte, eu fui bem pôsido. E depois, eu vi que no final, eu não estava muito longe da cabeça. Então, na segunda parte, eu tive um pouco tempo para evitar fazer des faltas. E evitar o PM também, porque ela não foi muito fácil. Então, eu fui muito feliz. Eu fiz uma boa corrida. Eu fui muito boa, muito solida. E eu me replacei a equipe. Então, foi ótimo. Eu fiz um trabalho bem feito. Depois, eu me tornei para Adrien. Adrien, você está quase dentro do grupo de tete. E aí, você criou um equipe. Como você está passando esse equipe? Sim. 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 mas ela poderia continuar a lancar como o ano passado, e a visto que isso foi amenada ao fundo, então é ótimo. Bem, Anabel, tu pares na tête, tu sais que o Icar é confortável, 30 segundos, depois, tu as géré para não fazer erro, tu as apoiado para apoiar mais ainda mais tempo? J'ai bastante confiança em uma CO, então eu me disse, eu tenho um pouco de avanço, vai tranquilo, faz o que você sabe fazer, para apoiar não era prioridade, então, evitar o PM, fazer um escolho, para evitar os piensos e tudo, então eu parto lá-dessus, e eu estou restando lá-dessus tudo o longo, eu passei ao espectáculo, eu bem a impressão de que eu tinha de avanço, eu não vi quem que seja durante a corrida, então, eu tenho que ter para temporizar e realmente serão em maitrisa, e tudo isso que eu faço comigo. Muito bem, felicitação. Icar d'Adrien, só como capitão de equipe, depois temos o CFC dimanço, eu sei que a Caix jogoua também, com o papel, forte, gros, a vitória? Sim, na primeira course, no rolê sprint, eu estava a cœur de continuar, desde dois anos, isso funciona muito bem, mesmo se não é a mesma composição, nós chegamos a jogar em frente, isso mostra que nós temos uma boa densidade em sprint, e que nós chegamos a continuar a fazer essa vitória sobre o rolê sprint, então, é super satisfazente, é o primeiro objetivo que é bem feito, e agora, nós vamos passarmos ao CFC, temos também uma boa equipe para o dimanço, temos uma boa equipe para jogar em frente, temos uma boa equipe para jogar em frente, temos uma boa densidade entre plein de clubes, e eu acho que vai ser serrer como o bão, como vimos nos últimos anos, então, isso vai ser super interessante, de me descobrir sobre esses beaux terrains de Lens, onde eu acho que vai ser até o bão, e então, vamos espere estar à la bagarre, para ir buscar ao menos o podium, se não é mais. Muito bem, e bem, e bem, e bem, e bem, o primeiro, vamos poder deixar Paul, da câmera, se reposar, eu acho que os gente, em agradecer a todos esses esforços, e bem, e bem, agora, é terminado por esse campeão de Rolê Sprint, é bem, a curso de Open, de sete-feira, e bem, bem, agora, vamos colocar um pouco de música.